Fala aí pessoal, aqui é a Malena0202 trazendo mais um vídeo aqui pra você no nosso canal E dessa vez esse vídeo é mais em comemoração aos nossos 300 inscritos aqui no canal Antes de tudo queria agradecer a todo mundo por ter... por estar inscrito no canal Por estar dando essa força, a Malena continua fazendo vídeo Vai Malena, vai que é sua Que tá curtindo, que tá acompanhando o canal Antes de tudo queria agradecer a vocês Muito obrigado pelo apoio, certo? Então vamos ao que interessa Como você pode ver, tá tudo escuro, a não ser pela minha bela face E seguinte, vamos estar trazendo aqui pra você um jogo que muita gente tá pedindo E eu vou confessar que eu estou com medo de jogar E vai ser o Slender, certo? Então a gente vai estar jogando o jogo do Slender aqui Que eu não sei explicar a história dele Joga no Google que você vai saber E deixa eu falar, cara É... eu queria... não vou falar, mano Não vou falar, certo? Então vamos logo aqui pro jogo pra dar um clima mais de terror Apaguei a luz e joguei essa luz na minha cara Que não tá nem um pouco agradável E olha, o primeiro vídeo que eu apareço com o cabelo solto Ah... Certo, então... Bora lá, mano Eu não gosto desses barulhos, cara Nem um pouco E o objetivo é basicamente eu tô perdida numa floresta Não sei porquê Por que que você estaria andando numa floresta, cara? Por quê? E eu tenho que achar oito notas Antes que o Slenderman me ache E eu tenho medo desse negócio aí, ó Cara, eu tô pensando seriamente em tirar o fone Os fones pra não escutar Porque o meu problema não é com coisa visual É com barulho E eu tô achando que o som do Slender tá muito alto, cara Ai, meu Deus E eu lembro que o pessoal tinha falado pra mim Pra eu olhar só pra frente E... só pra frente E eu tô com medo, cara Eu vou acender a luz Eu vou... eu vou tirar o fone Eu vou tirar o fone Senão eu não vou conseguir jogar Porque barulho me dá muito medo, cara E eu tô andando aqui nessa floresta loucamente Eu queria muito estar escutando uma música, pelo menos, cara Sério E eu não tenho o que falar aqui Cara, eu vou andar reto Até eu achar alguma coisa Ah... Tineia Ô, cara Eu vejo uns bagulhos andando do lado Tô com medo, mano Me diz Por que que essa pessoa Que no jogo Que no caso sou eu Tá na floresta Nublada ainda Na boa, gente Eu vou acender a luz Não vou conseguir jogar isso com a luz apagada Na boa Na boa Na boa Deixa eu voltar com a luz na minha cara Senão eu não vou conseguir me ver Deixa a luz acesa Eu estou toda descabelada Ignore Eu não vou conseguir jogar com a luz apagada Pelo menos eu dei um efeito Um clima no começo do vídeo Olha a galera Sou corajosa Mas não, não sou, gente Desculpa E... Cara, eu não tô achando nada, mano Eu tô toda descabelada, mano Eu acho que eu vou pôr o fone de volta Vai, acendi a luz Eu ponho o fone Ai, eu... O cabelo aqui Tá muito alto o som, gente Eu vou... Vou dar uma baixada no som Pera aí Eu perdi o jogo? Perdi o jogo? Eu perdi tudo que eu tinha feito Pagaça Que isso, cara Pelo amor de Deus Como assim eu perco tudo? Tem um cabelo meu preso aqui Em algum lugar que eu tô vendo na webcam Pronto, arrumei E, cara Eu tô com medo Vou contar uma curiosidade pra vocês Eu fiquei sabendo que o Slenderman Do Minecraft É inspirado no Slenderman Porque ele tem Capacidade de alongar seus membros Pra pegar criancinhas Fica a dica, galera Pra que membro que ele alonga? Cuidoga as crianças, mano Eu vou dar uma olhada pro lado Daquela vez eu fui pra frente Eu vou vir pro lado agora E, gente Se você quiser jogar o Slender Eu vou deixar o download dele na descrição Ele é grátis É só você baixar E... Sei lá, mano Tô com medo Eu vou falar uma coisa pra vocês Eu não tenho medo de jogar essas coisas Eu tenho medo de levar susto Porque eu vou contar o trauma da minha infância Pra vocês agora É... Quando eu era pequena Eu tinha uma chácara E nessa chácara tinha um clube E nesse clube Tinha brincadeiras noturnas Sabe... É... Tipo, dá medo E eu brincava Mó na boa, tá ligado? Até que teve um belo dia Que tava de noite Aí tinha lá uma pista de skate no clube E eu tava andando lá Tava tentando achar a pista, né? Tipo, que nem aqui no Slender Olha que lindo E eu tava tentando achar a pista Daí... É... Apareceu um monitor do nada E me deu um puta de um susto E eu não sei o que aconteceu comigo Que eu comecei a... Tipo, se eu não conseguia respirar Ai, eu morro... Eu tenho uma cerca E eu não conseguia respirar Me faltou ar Me faltou tudo E eu quase desmaiei Eu quase morri E eu peguei trauma Então eu tenho medo É de levar susto, cara Ih, eu não tô achando nada, velho Eu não sei jogar isso, pô Vou ficar andando aqui na cerquinha Eu sei que o cara corre Vamos correr um pouquinho? Não... Ah, não Ele ponta pra baixo Tá louco? Ai, meu Deus Meu coração está... Está a mil Uma coisa que eu não quero Que aconteça comigo De jeito nenhum Foi o que aconteceu com o Feromonas O Feromonas Lá já é uma casinha marota E ele se enfiou na casinha E deu de cara com o Slender Não Não quero Graças Eu passo Olha um carro Ah, não Caminhão Perdão Ai, meu Deus É muito tenso, cara Você não fica escutando nada Você não fica escutando os passos Eu vou ficar falando Que aí eu me escuto Pelo menos Aí eu não fico com tanto medo Nessa vida Ai, meu Deus Ai, aqui Follow Follow Tipo Ai, meu Deus Peguei uma, galera Ai, meu Deus Estou ouvindo um barulho Estou ouvindo barulho Estou ouvindo música Por quê? Por que eu peguei a nota E começou a música? Será que ele já começou a me seguir? Ai, desculpa Falei palavrão Vou pôr o pi Tem pi Tem pi Coloquei pi Desculpa Ai, que bodega Cadê a cerca que eu tinha achado? Estou com medo de olhar para o lado E ver ele, gente Olha a cerca Eu vou seguir a cerca, cara Vou andar coladinha na cerca Porque aí eu sei que pelo menos Desse lado ele não vai estar Deixa eu ir dando uma virada marota Vamos virando assim Ai, meu Deus Está muito lag E essa luz na minha boca? Ah, estou no dentista Examina, doutor É que o jogo é escuro Se eu não jogar uma luz na minha cara Vocês não vão conseguir me ver Oh, para essa luz Ah, filha da polícia Sai, fecha, 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 fecha De onde surgiu, cara? Eu estava olhando para frente, mano Isso não se... Nossa, mano Olha isso Olha isso Cara, que susto, mano E eu achava que esse jogo não ia me dar medo Cara, eu dei de cara com ele Como é que ele apareceu do nada Sério, eu vou olhar a gravação, mano Preciso olhar Cara, ele apareceu do nada Não, não pode isso Não, 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 não Meu Deus Então, gente Eu achei que o Didi ia durar mais Mas ele não colaborou Eu não vou jogar de novo Vou excluir isso Vou excluir Não quero mais E... Obrigado por assistir Se você levou susto também Joinha Joinha, não sei onde o joinha está Ele estava ou aqui Ou aqui E adiciona favorita também Está por aqui É... Divulga Ri da minha cara E... Só lembrando que os vídeos Eles entram dia sim, dia não Provavelmente na hora da manhã Ou da tarde Não sei Ah, tchau Tchau, 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 tchau Cadê? Fecha Fecha Cadê a setinha? Tchau